Fala família Cruz Maltino, já se inscreva no canal para não perder as últimas notícias do Vascão. O Newcastle abriu negociações com o Vasco para tentar contratar o volante Andrei. O jogador de 18 anos, considerado o ativo mais valioso do Vasco até o momento, assinou um novo contrato com o Cruz Maltino nesta segunda-feira. A proposta do Newcastle foi trazida pelo empresário Giuliano Bertolucci, que tem boas relações com os dirigentes do Vasco, e tem um valor estimado em 35 milhões de euros, mais de 180 milhões de reais. O valor está sujeito à multa pela rescisão do novo contrato com o Vasco, que é de 50 milhões de euros. O clube inglês prometeu pagar esse valor em dinheiro, e apresentou uma proposta interessante para o jogador em termos salariais. Além disso, seu projeto de crescimento de carreira também foi considerado bom por seus empresários. Apesar dessa proposta, o Vasco não tem pressa em negociar com o jovem volante, e é possível que as negociações não sejam realizadas nos próximos dias. Andrei ainda tinha apenas um ano de contrato, com seu mandato atual expirando em junho. Portanto, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de janeiro de 2023. Porém, agora seu novo compromisso tem prazo até 2027. Finalmente o Vascão vai parar de vender jogadores a preço de banana. Já deixe seu like nesse vídeo para ficar por dentro das atualizações do Gigante da Colina. O meia-atacante Oscar acabou não vindo para o futebol brasileiro nesta temporada. Atualmente jogador do Xangai Porte, na China, o atleta de 30 anos chegou a postar fotos com a camisa do Flamengo. Mas as negociações acabaram não acontecendo devido ao obstáculo do time asiático. Mesmo assim, o rubro negro segue negociando com o atleta para a temporada 2023. No entanto, uma mudança pode acontecer, já que o Vasco, rival do Flamengo, entrou na disputa segundo o jornalista Jorge Nicola, em seu canal no YouTube. Jorge Nicola explicou que a renovação do contrato de jovem André Santos até 2027 pode ser um indício de que o Vasco reforçará o peso na próxima temporada, já que as negociações envolveriam o empresário Giuliano Bertolucci, que negocia com diversos atletas do futebol brasileiro, em colaboração com o Cruz Maltino. Mas como seria esse chapéu Cruz Maltino? Segundo Jorge Nicola, a colaboração com Giuliano Bertolucci permitirá ao Vasco contar com as potenciais contratações que antes eram oferecidas ao Flamengo, e que agora o Vasco poderá contratar com o incentivo do 777 Partner Sócios, que recentemente concluiu a compra de 70% do clube SAF. E aí torcedor Cruz Maltino, o que você achou do novo contrato do André e da especulação ao Oscar? Deixe sua opinião nos comentários pois é muito importante para o gigante da colina. Inscreva-se já, já eu trago para você mais uma notícia do Vasco. Tamo junto família, até a próxima!